Salve, meus amores! Tá começando mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje, gente, a gente tá indo fazer uma outra som, né, que eu caí da escada pra ver se tá tudo bem. Pra fazer também os exames de 22 a 24 semanas, pra ver se tá tudo bem com o bebê. E eu vou filmar um pouquinho de tudo lá e vou tentar mostrar pra vocês aqui. E se vocês estão gostando dos conteúdos aqui, grávidos, negócios assim, vão deixando um like e comentem aqui o vídeo que eu devo fazer. Se vocês acham quando eu vou fazer trollagens, comentem aqui também. E é isso. É, desde o começo, só mais duas mãozinhas na frente do rosto. Tá mostrando caralho pra vocês não, amor. Não quer? E a mão é grande, hein? Aqui a columinha. A gente vê a integridade da pele. Tá vendo? Ó, a integridade da feitinha. A columinha é melhor do coração. Tá aqui o coraçãozinho. Aí, as partes pra lá do coração. Aqui os dois ventrículos e os dois atos ali, né? Tá vendo? Tá vendo? Há 4. E agora vamos escutar. Há 4. Há 4. Há 4. Há 4. Há 5. Aqui são os vasinhos que saem do coração. Esse aí consegue ver dentro do bebê. É. Dentro do bebê, dentro do coração. A tecnologia está boa, né? É. Olha aqui a circulação. Belezinha, né? Olha aqui, tudo bem? Nossa, as pernas fechadas. Vocês vão poder desistir também, hein? Não, né? É. Menino, já dá para ver de longe, né? Não, eu vou marcar, eu vou pôr as pernas fechadas. O fêmur, 4,1. Matilha. 3,6. 618 gramas. Se for menina, sim. Ele que falou que o nome de menino fez, mas com ele menino ainda não. Se for menina, eu vou deixar o meu nome. Isis. Isis. Se for menina, fica sem nome. Ele queria Joaquim, mas eu não quero de Joaquim. Se for menina, é Isis. Se for menina, sem nome. Estou conformado que nem o nome de menino estou procurando, não é, rapaz? Não tem um que não olha para a cara dela e fala que é uma menina. A gente gostou de Brian, mas só que depois a gente falou de Brian... Aqui é o bracinho. Aqui é o bracinho. Ó, esse braço. E aqui é o braço. Aí, fica assim. Não se mexe. Não se mexe. Aí. Um, dois, um. Cala a cara. Aqui é assim que eu. Tá vendo? Tá vendo? Vou botar uma ajeitada aqui, né? A gente acabou de fazer o ultrassom. O ultrassom não, o que que é isso? O ultrassom não. O ultrassom não. Vou poder ver se o jelezinho tá tudo bem. Muito, 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 alguma coisa. Oi? Morfológica, alguma coisinha. E aí, gente? Tá tudo bem, né? Pelo que a gente viu, tá tudo bem. E... A gente conseguiu. A gente lá dava pra ver o que que é, mas a gente não quis ver. Mas vocês acham que é menina ou é menino? Eu acho. Eu, na verdade, eu não acho mais nada. Porque todo mundo fica falando que é menina. Aí, depois, vem Júnior enchendo a minha orelha que é menino. Aí, eu não sei o que que é. E você? O que que você acha que é? Já falei a minha opinião. É menino. Eu vou até o final. É menino. E pra ele é menino. Desculpa, senhora. E aí, gente? A gente vai pegar agora as coisas que tem aqui. Exame, tal, tal. E aí, a gente vai chegar em casa. Vou começar a filmar pra vocês. Vou perguntar pro pessoal da House o que que eles acham que é também. Se é menino ou é menina. E vocês também. Eu quero que vocês comentem aí no canal o que que é. Se é menina ou se é menino. Bora ver no que vai dar. Agora, a gente tá indo embora. E mãe, você ficou preocupada quando eu caí? Claro, né? Por que não fica? Fenício não é nem tchum, né, Fenício? A gente já pegou a câmera pra gravar. É, Fenício, tá gravando. Aqui, nós baianos, lá não tem essas negocinhas escurinhas. Imagina a minha menina caindo. Ah, é pra ir pra lá. É hospital, é um mês internada. E o que que é que, ó? Acho que foi verdade, viu, velho? Nossa, vocês também é praus, Júnior. Júnior também. Júnior tá mais esperado que Larissa. Você é louco, meu filho. Júnior ficou desesperado, meus amores da minha vida. A bruta de Júnior chegou a descascar. Tão nervoso que ele tava, a bruta dele descascou. Não tem que ficar assim na frente das câmeras, que nem é isso por nada. É, deixa aí. Tadinho. Nossa, olha o fendor de lixo aonde. Cheiro bom, né? Cheiro bom? É, que Júnior gosta de passar aqui. Cheiro bom. Não, eu vou passar lá por trás. Olha o meu, opa. Mano, o Benito fica pesado. Agora a gente já tá indo embora pra buscar a Jessie. E só vai de takes em takes. Eu quero dizer que sou irmã é de quatro meses. E agora a gente veio buscar a Jessie, né? E aí, Jessie, com a cara de morta aí. O que que foi? Passou um atropelar de você? Tô com muito, muito sono, gente. Fala mais um cheiro. Jessie, você viu o bebê? Que bebê? O bebê parece com quem? Que? Parece com quem? Não sei. Oxi. Não dá pra perceber com quem parece. Não dá pra perceber? Ela nem deu direito, Lari. Ela só mandou uns emoji lá, pra poder falar que viu. Na verdade, não viu nada. Eu vi, posso se mostrar tanto de suas histórias. E ainda na carona, falam as coisas. Você acha que é menino ou é menino? Naquele vídeo parece que é menino. Mano, tá todo mundo falando. Que é menino? Pareceu muito que é menino. Mas todo mundo falando que é menino. Vai ser uma menininha. Será que é menino? Não, naquele vídeo pareceu que é menino. Então, não sei. Aí eu passei pelo médico, caí da escada, mas tá tudo bem, né? Foi tudo graças a Deus. E o médico falou o quê? Falou que tá tudo bem. Mediu o bracinho, mediu a perninha, mediu tudo do bebê. E aí... Tá tudo certo. E aí mostrou as potinhas pra gente ir em cima dele. Eu acho que é menino. É uma menina. Mas parece muito que o menino, né? No vídeo. É uma menina. Até a mãe de Júnior falou que parece que é menino. Tipo, todo mundo tá falando que parece que é menino. Porque realmente, gente, o vídeo vai sair pra vocês. Tipo assim, do ultrassom que Júnior filmou. Olha o ultrassom. Vou soltar no canal aí. E o que vocês acham? Que é menina ou é menino? Até eu já não sei mais que quem. Eu mesmo, gente. Não tenho mais palavras. E aí agora a gente vai chegar em casa. E chegando em casa eu volto novamente filmar pra vocês. Ou então esse vídeo vai ser encerrado por aqui. Mas se vocês gostaram, deixam muito like. E esse foi mais um vídeo do meu canal. E eu vou estar sempre trazendo conteúdo aqui da gravidez. Tudo que eu tô fazendo. Do que que eu vou comprar. As coisas que eu vou comprar pra já revelação. Já revelação vai tá gostosinho? Vai tá gostosinho. E é isso. E é isso.